E antes de começar o vídeo, ó, já chega se inscrevendo no canal, amassa esse botão vermelho aqui embaixo, meu companheiro, valeu? Amassa o like e aciona o sininho, confere aí o vídeo. Olá meu parceiro rubro-negro, aqui é Pedro, diretamente de Lima no Peru, rapaziada, cara, olha que bagulho doido. Eu vou mostrar pra vocês aí, daqui a pouquinho vai aparecer na telinha aí, o confronto, né, entre as torcidas do Flamengo, né, e a torcida do River Plate. Mas não é confronto de porradaria não, confronto de, né, cânticos, né, da torcida do River Plate contra a torcida do Flamengo, os torcedores do River Plate vieram, se abraçaram com os torcedores do Flamengo. É uma imagem simplesmente sensacional, rapaziada, foi o que eu falei no vídeo anterior pra vocês. A gente vive aqui em Lima, é, um verdadeiro clima de Copa do Mundo, né, a gente passa na rua com a camisa do Flamengo, os torcedores peruanos vêm logo abordando a gente. Paulo, 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 Guerreiro, o Trauco, o Trauco, é esse Flamengo, o Trauco, é esse a zero. Parece que a maioria da torcida peruana vai torcer, né, por uma vitória do Flamengo, né, a maioria dos... Não sei se é pra ser simpático, enfim, mas a maioria dos torcedores peruanos, eles estão torcendo pelo Flamengo. Tem muita gente me perguntando, Pedro, como é que tá a relação torcida-River Plate, torcida-Flamengo? Tem mais torcida-River? Tem mais torcida-Flamengo? Então, rapaziada, no meu ver, assim, a olho nu, tá, é, quando eu tava na fila da imigração, pra desembarcar aqui em Lima, né, que a gente é estrangeiro, obviamente. Pra quem não sabe, a gente tem que passar por uma fila de uma imigração, o pessoal pergunta, o que que você veio fazer no Peru? Falei que eu vim assistir a partida, né, entre Flamengo e River Plate, e a maioria ali, da galera que tava na fila, estava com a torcida do Flamengo. Tinha alguns torcedores do River, né, alguns íntias, como dizem aqui no Peru, é, os espanhóis falam, a inchada da River Plate estava menor do que a inchada da Flamengo, já tô falando até, é, é, espanhol aqui com vocês. Rapaziada, eu fiz amizade com um alemão falando em espanhol, o cara torce pro Colônia da Alemanha, vocês têm noção disso? Não conheci o Flamengo, não conheci o futebol brasileiro, agora o cara já tá virando até flamenguista, demora, eu vou fazer um vídeo com ele pra vocês verem. É, então assim, é um clima assim, cara, é uma emoção sem igual, cara, a gente vai sair com essa taça aqui de Lima, né, teve a aeroflá ontem, uma coisa absurda, enfim. É, eu vou comentar com vocês aí as notícias do Flamengo, rapaziada, e ter uma notícia bastante importante sobre o nosso técnico, né, o treinador Jorge Jesus. Em entrevista ao jornal JN, né, Jornal Nacional não, tá, rapaziada, é um jornal que tem lá em Portugal, perguntaram ao Jorge Jesus, Jorge Jesus, você pretende ficar no Brasil, você pretende retornar a Portugal, como é que tá a sua relação aí? Ele falou o seguinte, nesse momento não pretendo voltar a Portugal, meu foco é no Flamengo. Então, gente, não acreditem nessas notícias, nessas fake news, dizendo que, ah, o Jorge Jesus vai sair do Flamengo, porque vai ganhar os dois títulos, a Libertadores e o Brasileiro, e depois que ganhar dois títulos assim, fica difícil repetir no outro ano a mesma dose, daí os torcedores vão cobrar sempre isso, claro que não, gente, claro que não. Se fosse assim, o Jürgen Klopp sairia do Liverpool na última temporada, porque ganhou a Champions League, né, se fosse assim, o Marcelo Gagliardo, o próprio técnico do River Plate, sairia do River, porque já ganhou duas Libertadores, já ganhou a Copa da Argentina, ganhou a Copa Sul-Americana, não, já ganhei tudo, eu vou sair do River. Não, não é bem assim, o cara quer fazer história aqui no futebol brasileiro, história no Flamengo. Inclusive ontem, né, perguntaram pra ele, e aí Jesus, o que você achou do Aerofly? Ele falou, cara, nunca vi nada igual, e realmente, não tem nada igual como a torcida do Flamengo. Os torcedores aqui mesmo de Lima, eles já sabem, né, la inchada del Flamengo es major del América, de Sul-América, eles falam assim, não, eu falei, não, não, de Sul-América não, es major del mundo, la inchada del Flamengo, que la inchada é a torcida do Flamengo. E eles ficam assim, sabe, nem sabiam que a torcida do Flamengo era uma coisa tão colossal assim. Então é importante a gente cravar esse título, né, pra gente confirmar a nossa grandeza. Entre a torcida do Flamengo aqui nesse barco e os torcedores do River Plate ali no outro barco. Vocês podem ver ali a bandeira branca, vermelha e preta, o River cantando, a polícia ali no meio e a torcida do Flamengo cantando aquela música de praxe, não ouviu o que? E a polícia aqui, né, pra não ter aquele pequeno estresse, né. E os argentinos não param de cantar ali, é um clima sensacional, cara, é um clima de Copa do Mundo. Canta, torcida do Flamengo, responde, taça, vamos conquistar, vamos Flamengo, vamos ser campeão, vamos Flamengo. Minha maior paixão sensacional, rapaziada, muito maneiro, cara. Cante comigo, mergão, acima de tudo, rubro negro, cante comigo, mergão, acima de tudo, rubro negro. Vamos lá! Ah, meu mergão, eu gosto de você, quero cantar ao mundo inteiro, alegria. O que que é isso? Sensação indescritível, isso aqui é Flamengo, porra! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não.